No final do século XVII, a descoberta de ouro em Minas Gerais atraiu gente de todos os lugares da colônia e do exterior. Bandeirantes se embrenhavam na selva aprisionando índios, procurando riquezas e plantando povoações ao longo do caminho. Mais tarde, essas vilas se transformaram em cidades ricas e com sua própria cultura artística. Ouro Preto, Sabará, Diamantina, Mariana, São João del Rei, Congonhas do Campo e Tiradentes, que formavam a antiga Rota do Ouro, são conhecidas hoje como cidades históricas. Nestas cidades se revelaram artistas de grande talento como Antônio Francisco Lisboa, o aleijadinho, que desenhou e esculpiu para dezenas de igrejas. A arquitetura colonial e o riquíssimo acervo de arte sacra e barroca fizeram dessas cidades um patrimônio histórico inestimável. Cada rua, cada casa, cada monumento guarda suas histórias. Andar por suas ruas de pedra é como percorrer páginas de tempos passados, revivendo o ambiente do período colonial. Legenda Adriana Zanotto